Hello! Acabei de chegar em casa, vocês sempre me pegam assim ó, me dá de tono de casa, gente. Cheguei em casa hoje, fui ali em umas lojas, comprei algumas coisinhas de decoração e comprei algumas coisinhas que também tava precisando. A gente vai receber um pessoal aqui sábado, então tipo, eu precisava de algumas coisas pra mesa e tudo mais, e coisas em decoração em geral, que eu achei bom preço pra terminar a casa, né gente? Eu tinha aos pouquinhos, mas eu tenho que ir comprando aos pouquinhos pra conseguir terminar essa casa logo. Então, vou mostrar pra vocês, e chegou também uma caixinha pra mim de uma marca. Eu mostrei no Snap, então quem não me acompanha nas redes sociais, me acompanha lá. Eu mostrei, acho que antes de ontem, chegou uma caixinha da Lancome pra mim. Fiquei super feliz, até gravei um vídeo testando os produtos e tudo mais, que se não tiver ao ar, vai ao ar depois desse vídeo. Então vocês fiquem ligadinhos aí. E agora eu recebi uma caixinha que eu nem sei de que marca é, e vou ver, vou abrir aqui pra junto pra vocês e tudo mais, e mostrar também meu dia a dia pra vocês. Hoje é quinta-feira, sexta-feira amanhã eu tenho algumas coisinhas pra resolver pendente, e sábado eu tenho que dar uma faxinona na casa. Essa semana eu não fiz nada na casa mesmo, porque eu queria esperar até o final de semana, tava super cansada. E também esperar pro final de semana pra limpar tudo de uma vez, porque a gente vai receber o pessoal aqui. Então eu vou começar mostrando pra vocês, eu fui na TJ Maxx e na Home Goods. Na TJ Maxx eu comprei essas duas, essas duas aqui, pillows, né? Essas duas almofadas pra minha cama cinza, né? Que serve tanto pra cama, pra sofá, mas com certeza vai ser pra minha cama. Essas duas almofadas maravilhosas, super gostosas, porque eu não tenho nenhuma almofada pra minha cama, e nem pro sofá, mas essa vai pra minha cama. Custou 19 dólares essas duas almofadas, então tava um preço, assim, muito bueno. Comprei pra ir de conjunto, né, que vocês sabem que meus móveis é tudo branquinho, eu sou tudo branquinho. Então eu preciso dar alguns toques de cor na casa, e se eu enjoar eu posso trocar. Comprei esse cobertorzinho, vocês viram que da última vez eu comprei um cinza, só que eu achei que ficou muito apagado. Então eu comprei esse cobertorzinho, assim, nesse tom, mas salmão não é rosa, tá, gente? Talvez pela câmera parece rosa, mas é salmão mesmo, coral, pra ir com as almofadas, vai ficar lindo. Eu comprei esse pacote aqui de prendedor, sabe? De prender pacote de arroz, farinha, feijão, o que seja. Custou 3,99. Super vale a pena, porque eu não gosto de deixar nada aberto. Pensei também uma vela, eu tava com dó de pagar 10 dólares na grande, mas eu sei que super vale a pena. Mas por enquanto, só pra dar um cheirinho, eu comprei essa daqui da Yankee, que eu adoro. Custou 6,99 e o cheirinho é muito bueno. E... tem mais. E comprei esse, sabe, negócio de pôr sabão, sabe? No banheiro, aquele branquinho que eu comprei, que eu mostrei da última vez. Então eu vou pôr esse sabão aqui dentro, muito cheiroso, custou 1,99, pra lavar a mão no banheiro mesmo. Agora vamos pra Hong Goods. Na Hong Goods, eu comprei essa flor, para flor de arranjo de mesa, que eu vou fazer uma mesa bem bonita, olha. Custou 16,99. E aí, comprei mais uma toalha branca, que da última vez eu tinha comprado uma toalha branca, custou 7,99. Comprei essa bandeja, maravilhosa, olha, de espelho, num bronze. Ela custou 14,99 e tô pensando em fazer um arranjo assim, no meio da mesa. Assim, olha que lindo. E pôr a vela aqui e mais alguma coisinha, vai ficar muito lindo. Prei tapete pro banheiro, que eu tava precisando. Então, esse daqui, olha, com um tonzinho azul, bem clarinho. Comprei o forro de mesa, né, que é tipo um runner, uma toalha assim, que só vai no meio. Desse tom, ó, por isso vai combinar com o negócio que eu comprei. Olha que lindo. Pra pôr assim, aí eu coloco essa tigela, aí eu coloco essa flor aqui no meio, vai ficar muito lindo. Comprei 6 negocinhos de pôr pratos em cima, esse daqui foi no cinza, foi 9,99. A toalha foi 14,99. O tapete, acho que foi 8 dólares. E o que mais? Ah, gente, da TJ Maxx comprei também uma esponjinha, porque a minha tá podre. Foi 13,99. É isso aí, acabou. Agora eu vou mostrar pra vocês a minha caixinha que eu recebi, que eu estou super ansiosa pra abrir. Vou abrir aqui junto com vocês, olha. Recebi essa caixinha, não é de nenhuma marca, acho que é de Páscoa, de Páscoa, não sei. Olha, gente, esse chocolatinho é super famoso. Eles me mandaram chocolate. Gente, quer coisa melhor do que maquiagem e chocolate pra ganhar? Sério. Recebi um perfume à amostra da Vera Wang. Gente, que caixinha maravilhosa. Recebi um esmalte da Wet n Wild, um de gel. Olha, eu preciso fazer minhas unhas amanhã, quem sabe. Gente, muito bom. Recebi seasoning, que é tipo tempero pra taco. Hum, que delícia. Outro perfume à amostra. Recebi essa coisa aqui, applesauce. Gente, pra dar pra Chloe. Essa coisa aqui pra você de applesauce, que você espreme na colher e dá pro baby. E recebi esses produtinhos, shampoo e máscara capilar da Eva New York City. E deixa eu ver que marca, gente. Acho que não tem nenhuma marca. Eles só me mandaram alguns produtinhos. É a Charm Vox Box. Muito obrigada. Muito obrigada. Com certeza veio o cupom também. E com certeza eu vou comer os meus chocolatezinhos. Thank you very much, Influesta and Charm Vox, for sending me these gifts. Muito obrigada. Voltei com esse vlog meio cagado. Agora já é sexta-feira, né? Eu gravei ontem pra vocês a comprinha que eu fiz e tudo mais. E hoje, gente, eu terminei de... E hoje, gente, eu passei na frente de uma loja e fui parar pra ver uma coisa. E acabei comprando tudo, menos a coisa que eu queria. Comprei mais coisa de decoração. Eu não compro assim todo dia, tá? Só pra deixar bem claro. Mas essa semana eu reservei meu dinheirinho mesmo que eu trabalhei a semana toda pra comprar os trancos que eu tava precisando aqui pra casa. Então bora lá, porque tem muita coisinha. Vou contar pra vocês. Na Bed Bath Beyond, eu comprei um bule e servi café. Porque eu não tinha nada pra servir café. Eu tava servindo café em jarro de suco. Então eu comprei um bulezinho. Esse bule não foi tão barato, gente. Mas demorou tanto pra eu encontrar um bule bonitinho e tal. Paguei R$14,99, olha. Pra servir café. E só isso que eu comprei na Bed Bath Beyond. TJ Maxx, eu comprei um kit. Ninguém aqui em casa bebe e tudo mais, bebida alcoólica. Mas eu comprei um kit de taça. Quatro taças por R$7,99 dessa taça bem grande. Porque às vezes alguém quer um vinho, alguma coisa, vem aqui em casa. E também às vezes a gente toma algo diferente e tudo mais. E aí tem uma tacinha bonitinha, um kit aí. Que a gente não tinha. Na TJ Maxx, eu comprei essa vasilha linda. Ah, olha que linda, gente. Combina, eu gosto muito de azul. Já tem algumas vasilhas azuis assim. Então eu acho bem bonito. Você vai pôr uma salada aqui dentro, bem colorida, bem bonita. E pra servir amanhã no jantar que a gente vai ter aqui em casa. Foi R$7,99. Comprei uma florzinha pequenininha, olha. Combina com aquela que eu comprei ontem. E aí eu vou pôr na bandeja, sabe? E aí vai ficar assim. Lindo, 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 lindo. Olha, vai ficar bem cheio. Maravilhoso. Amei. E foi R$6,00. Agora na Target, eu comprei dois cílios postiços, porque tava precisando. Que é nada. Esse daqui é o da Ardell. Foi R$3,00 e alguma coisinha. Comprei lecinho demaquilante da Nutradina, que eu amo. Foi R$4,99. Um chocolate, porque gorda é assim mesmo. E aí, gente, comprei uma coisinha pro quarto da Chloe. Eu não ia começar a decorar o quarto da Chloe, porque eu tava muito indecisa em que cor eu decidi. Mas eu tava tão indecisa, tão indecisa, que se eu não comprasse algo agora, tipo, eu ia ficar super indecisa, eu não ia comprar nunca. Então eu decidi mais ou menos o tema de cor que eu quero fazer. E aí eu comprei uma cortininha rosa. Esse kit de cortina aqui foi R$23,00. Mas, tipo, a marca é uma das melhores e tal. E é muito lindo. E esse rosinha é maravilhoso. Então, comprei já alguma coisa pro quarto dela. E aí comprei também esse tapete. Tava em promoção na Target. R$12,00 o tapete de entrada. Por pôr na entrada que eu não tenho o tapete do lado lá de fora. E comprei o tapete do quarto da Chloe, gente. Olha que lindo é o tapete. Eu queria algo mais bedzinho. Só que eu achei o branco bem clarinho, sabe? E vai ficar, tipo assim, dá um tom mais de quarto de criança. E é isso aí. Comprinhas finalizadas, graças a Deus. Ainda falta muita coisa de decoração e tudo mais. Mas aos pouquinhos. Vou fazer todo mês. Vou fazer uma semana assim que eu vou tirar um dinheirinho. Gente, se eu falar pra vocês que eu nem gastei, tipo, 200 dólares com tudo isso. Vocês nem vão acreditar. Então, tipo, eu procuro realmente as coisas que estão na promoção. Claro que minha vontade, minha necessidade era de comprar os móveis. Outras coisas que eu preciso. Só que se eu posso gastar um pouquinho e eu ver que as coisas estão na promoção. Vale a pena eu levar de uma vez, entendeu? Tipo, o tapete estava 12 dólares. Eu lembro que na última casa eu comprei um por 24 dólares. Então, é do material muito bom. E coisas que valem a pena pegar assim na promoção. E é isso aí. Agora eu vou dar uma jeitada nessa bagunça. Olha só. Um monte de louça que eu lavei ontem. Tem que guardar. E vocês vão me acompanhando. Até amanhã. Acredito que eu vou gravar esse vlog até amanhã. Pra mostrar pra vocês a casa mais ou menos pronta. Um monte de louça que eu vou gravar. Hello! Gente, estou aqui hoje é sabadão. E agora deve ser umas 5 e meia por aí. E minha casa está limpinha. Só que está desorganizada. Estava pelo menos aqui porque passou um mini furacão. Eu fui fazer algumas comprinhas hoje. Na verdade nem foi nada. A gente foi passear mesmo. E acabei comprando algumas coisas que a gente estava precisando. E eu queria muito dividir com vocês. Eu acabei percebendo que os últimos vlogs que eu tenho tentado gravar não tem sido consistente. Gente, tudo que eu faço é mostrar minhas compras. Vocês devem achar que eu só vivo fazendo compras. Mas não, gente. As comprinhas que vocês vão ver aí nesse vlog foi quase um mês atrás. Então por isso que não foi tudo de uma vez não, tá? Mas é porque a gente estava precisando de algumas coisas e como a gente mudou para casa nova e tudo mais, a gente não tinha essas coisas e ainda faltava muita coisa. Mas mudando de assunto, eu vim aqui hoje mostrar para vocês algumas comprinhas que eu fiz super baratinhas que eu acho que vale super a pena dividir com vocês. Então vamos lá, gente. Hoje a gente foi no shopping, né? No mall. E a gente foi mesmo só para passear, lanchar, tomar um sorvete e tudo mais. Passear com a Chuka, né? Com a Chloe, que a gente chama ela de Chuka. E aí eu fiz uma comprinha aqui na Hollister. Olha. Tipo assim, sem intenção nenhuma. Acabei passando, vi promoções e eu estava precisando muito. Comprei duas calças jeans, gente. Porque eu estava precisando muito. Nem sei se ainda vai servir, mas acredito que é o meu tamanho. Um jeans mais escuro, assim. E um jeans mais claro. Estava precisando muito. Eu tenho jeans mais claro, mas é rasgado. E eu sou muito ruim para usar calça jeans, mas a única calça que eu realmente uso e gosto é uma minha que eu tenho mais rasgadinha da Hollister. E eu queria um jeans assim, sem nada, sabe? Se eu parecia bem cansadinha é porque eu estou gripada. Então minha respiração está bem difícil. Eu estava precisando de jeans. Eu tenho duas calças jeans somente. O resto eu só uso legging assim mesmo. R$12,99 cada uma, gente. Estava muito, muito barato mesmo. Então eu tive que levar, aproveitei a chance. Achei meu número e quis levar. Comprei duas blusinhas assim, ó. Tipo assim, simplesinha, sabe? De cedinha. Uma branca e uma preta. Estava R$6,99. Estava muito baratinha. E é gostosinho para usar no dia a dia. E comprei uma saia bem diferentona. Que está super na moda para usar com a minha bota alta. De over the nina. Aquela que vai até o joelho. Olha, é uma saia que tem um tecido tipo holográfico, sabe? Metalizado. Tem brilho. E ela é tipo um verde. Quase um preto. Mas fica lindo. E eu paguei R$12,99. E eu comprei que ela é uma saia mais compridinha. Geralmente eu tenho um problema em comprar saias. Porque todas as saias que eu compro ficam curtas. E ela vai quase no joelho. Então, me gusta. Comprei também. Agora a gente passou na Target. Para comprar uma coisinha para a Chloe. Que eu já mostro para vocês. Mas lá estava tendo uma promoção. Compre um sapato e ganhe o outro tipo 50%. Pela metade do preço. Então, eu comprei. Eu estava precisando comprar de sapatilha. Porque agora está esquentando. E eu não tenho tipo sapato de verão nenhum. A não ser aqueles de salto fino e tudo mais. E eu não uso muito, gente. Só para festa e olhe lá. Então, eu comprei uma sandália com um saltinho mais grosso. Para o verão. Estava R$27. Mas são sapatos de boa qualidade. Olha essa sandália aqui. Azulzinha. Linda. Comprei essa daqui. Estava servo por R$27. E aí eu ganhava outro pela metade do preço. Eu podia ter escolhido outro sapato mais caro. Outro de R$27. Mas como eu estava precisando de uma sapatilha. Eu acabei pegando a sapatilha. Era R$16,99. Saiu por R$8. R$8. Essa sapatilha assim bem molinha. Para usar no dia a dia. Lestrada. E aí, gente. A gente comprou uma coisa. Que eu estava querendo muito comprar para a minha tiuca. Que é um tapete. Para ela brincar. Que ela está começando a sentar sozinha. E tudo mais. Ela tem aquele tapete fofinho. Mas ela precisa daqueles tapetes de montar. E eu achei um... Gente. Eu achei na Target. Uma marca. Tipo assim. Que é novidade para mim. Então acho que vale a pena contar para vocês mamães. Eu sou de uma pessoa assim. Eu gosto de brinquedo. Eu gosto de tudo. Mas eu sou uma pessoa muito organizada com a minha casa. E eu gosto que tudo fique no seu devido lugar. Eu tenho tipo que um toque. Sabe? Com isso. É um pouquinho chato. Mas eu acho uma boa qualidade. Então eu gosto de procurar... Até quando eu vou comprar brinquedo. Eu procuro brinquedos assim. Que mais ou menos cabem com a decoração. E tudo mais. Vocês vão me achar doida. Mas é assim. Porque eu não gosto de ficar movendo as coisas. Eu gosto dos brinquedos. Tem uma caixinha e tudo mais. Ela não tem brinquedo. Mas eu achei esse tapete lindo. Sabe? Ao invés de comprar aqueles tapetes de... Ao invés de comprar aqueles tapetes com letra ou com número. Que é colorido. Verde, azul e tudo mais. Que não é feio. Mas ao invés de comprar aqueles tapetes. Eu achei um tapete lindo. Maravilhoso. Rosa, preto e branco, gente. E que tem música ainda. Olha só que lindo. Vou montar ali para vocês. E mostra, olha. E é um tapete que ela pode sentar. E tem musiquinha. Ela pode ficar apertando. Então eu achei super nice. Muito bom mesmo. Essa marca aqui, ó. Baby Orquestra. Se vocês quiserem, eu posso... Da próxima vez que eu for na Target. Eu posso mostrar para vocês. Tem uma sessão completa de todos os brinquedos da linha deles. E não é publi, tá, gente? Que ideia. Mas não é publi, não. Gente, os brinquedos deles são maravilhosos para crianças. É tudo feito de madeira. É tudo feito... Não sei, gente. É outra coisa, sabe? Um material bom. E é tudo bem, assim, decorado, sabe? O design dos brinquedos é muito lindo. Tudo chama... Muito chama atenção, sabe? São coisas, assim, que dá vontade de você comprar e deixar no meio da casa. Mas a próxima vez... Eu não gravei dessa vez. Mas a próxima vez que vocês quiserem um tour, eu vou mostrar para vocês. Porque agora eu só planejo comprar brinquedos dessa marca. Pelo menos, assim, até ela tiver dois anos de idade. Ela estiver brincando com Barbie, com boneca. Eles têm brinquedos muito educativos e são um material excelente. Na próxima vez que eu mostrar para vocês, vocês vão me entender direitinho. Vou montar ali no quarto dela agora. E aí eu mostro para vocês. Olha só, gente. Que lindo ficou. Ainda vou ajeitar um cantinho para pôr ele. Talvez eu mude o berço de lugar. Coloco ele aqui para que eu fizesse só a sessão de brinquedos dela. E olha só que lindo. E toca a musiquinha, ó. É, meu amor. Parece que alguém gostou, viu? Agora tem que ficar sentadinha sem a ajuda de mamãe. Tem que ficar sentadinha sozinha. Ai, eu esqueci de mencionar. O tapete custou R$27,99. Era R$25,00, mas com as taxas saiu esse preço. E eu acho que não é caro, sabe? Porque vai até os seis anos de idade. Agora é muito importante para ela ter um tapetinho assim, para ela querer, né? Tipo assim, incentivar ela a brincar e tudo mais. E é mais firme para ela ficar sentadinha. Então eu coloco em cima do tapete fofinho, para ir, né? Para ficar mais amortecido, se caso ela cair. Mas é um tapete assim que depois ela vai poder usar, nem que seja para pôr os brinquedos para cima. É um tapete que ela vai usar, enfim, gente, até quando der. Então vale a pena. É um investimento bom. Não é só algo que ela vai usar nesse estágio de bebê, né? É algo que ela pode usar até com dois, três anos de idade. Então se você tem um filho que é um cantinho para ele sentar e tudo mais, às vezes é até mais prático de limpar, né? Porque se ele senta, se seu filho senta no tapete de pano e tudo mais, pode comer alguma coisa, sujar. E num tapete assim, né? De borracha fica mais prático e tudo mais. E mais gostoso para a criança, vamos dizer, mais interativo para a criança se interessar e brincar. Então, vamos lá.